eu cheguei amores da minha vida tudo bom com vocês olha só o tempo e conhecimento por que que você está com medo porque você não sabe você está errado você está errada o tempo é que nos traz conhecimento então às vezes você deixou de acertar acertar não aceitar né aquele emprego bacana aquela oportunidade por não saber das coisas lembrando que a gente aprende com o tempo então você diz para aquela pessoa olha saber eu não sei não mas eu tô disposto a aprender e quando você aprende você cresce pense nisso filó da série da terra olha só já enche de likes já se inscreva no canal já ative o sininho vem fazer parte dessa família feliz porque olha só se você não estiver inscrito e com o sininho ativado e clicar em receber todas as notificações tu vai estar perdendo com mais culpado e o meu vídeo todo dia os vídeos é preciso seguir está inscrito e com o sininho o sininho ativado para receber todas as notificações tanto no facebook quanto no youtube não se esqueça disso filó do ser da terra olha só seu cabelo anda muito ruim para crescer mas aí eu vou te fazer uma pergunta você tem caspa seborréia coceira mau cheiro você tem um cabelo que está desmanchando caindo e vixi mas tá difícil sabe porque se você tem caspa seborréia coceira na cabeça mau cheiro um couro cabeludo mofado isso aí tudo não deixa o seu cabelo crescer porque você tem uma raiz um couro cabeludo é doente é isso mesmo vamos tratar e vamos acelerar o crescimento do seu cabelo basta você pôr uma uma colher disso daqui no seu shampoo é meu amor uma colher de sopa você vai pegar um shampoo não importa a marca eu vou até virar porque senão vocês vão falar tem que ser esse daqui não gente tem que ser a marca que caiba no seu bolso se o seu shampoo for de 350 ml 400 você vai usar uma colher de sopa eu estou falando do poderoso gengibre o gengibre você compra em pó o gengibre tem ação anti-inflamatória antisséptica natural faz aquela limpeza no seu couro cabeludo e fortalece os fios é isso mesmo comprou um shampoo que que você deve fazer tira a cabeça do bichinho aqui do shampoo pega um funilzinho certo e coloque ali uma colher de sopa deixa eu pegar a medida aqui do gengibre em pó fila onde eu compro gengibre em pó em supermercados casas de produtos naturais é tem feiras que vende é só você colocar assim ó jogue no funilzinho aí você vai batendo assim ó sacudindo o funil que o gengibre entra todinho pra dentro mas aí tem um segredo que que você deve fazer você deve tampar ó foi tu você deve tampar certo tampou aqui ó aí você vai chacoalhar certo você vai misturar bem bem mesmo depois feito isso você vai deixar lá no cantinho reservado por 24 horas depois de 24 horas você vai mexer bem esse poderoso remédio natural para estimular o crescimento do seu cabelo estará pronto para ser usado três vezes na semana filó lavo meu cabelo todo dia você sabia que não pode você sabia que às vezes você está com caspa por conta disso você borréia porque o seu couro cabeludo não seca com mais compadre fica sempre mofado é meu amor tem gente que tem o couro cabeludo úmido e tem mau cheiro você olha tá cheio de caspa tudo mofado é por isso aquele olhinho que o nosso couro cabeludo produz é uma vitamina natural natural para o nosso cabelo então lavando o cabelo três vezes na semana está ótimo então você passa o shampoo deixa a gira aí por cinco minutos faz movimentos circulares sem machucar o seu couro cabeludo tem gente que lava cabelo assim né ai com desespero com a unha machucando o couro cabeludo não precisa com mais compadre para que essa agressividade toda minha filha meu filho lá ficou um carinho cuide com carinho do seu couro cabeludo esfregou aguarde cinco minutos enxágue passa mais um pouquinho shampoo aguarde mais um pouquinho enxágue condicione seu cabelo e finalize como você tem costume bora compartilhar compartilha agora os seus grupos de whatsapp sou e também de seu Facebook falando em Facebook o meu Facebook está coisas de filó o meu Instagram coisas de filó oficial e o meu Tik Tok coisas de filó oficial não se esqueça não sai daqui de jeito nenhum para tu não perder os vídeos sem se inscrever ativar o Sininho e clicar em receber todas as notificações olha só a gente disse aqui nos comentários se você tem dificuldade para o seu cabelo crescer ó da minha filó Zinho aqui ó e não esqueça de dizer que também nosso meu tem cabelo em mar da conta não esqueça de dizer que também dá onde você tem me assistido cidade país ou estado me ama então compartilhe 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 bastante para a gente poder ajudar o mundo a ser mais feliz a gastar menos na verdade que tem produtos em casa que faz milagres e muitas pessoas não sabe eu amo ser de demais da conta, ó sentiu meu beijo? Não, oh my god vou mandar outro, esse foi porra, até que você se sentiu aí ai Jesus, que delícia, eu amo vocês demais da conta, só por isso eu vou mandar mais um, vê-se